páraoooo! é o vingésimo vídeo de pipa! contra um adversário? ... o primo dele,üne-a-go. o que vai vencer dele agora porque eu sou muito vencedor e venci vários jogos dele e vencer é vencer Sim, ele é um cara muito bom ele tem azar na sorte e sorte no azar é muito bom e aí é isso aí é daqui daqui não pode gostar do brasil não pode gostar eu sabia que era assim nossa chutou no seu cara que pega aí então se vira se vira idiota já tão obrigado por isso ela tem um cara meu que morreu lá já vai parar a jogada vai parar vai esperar chegar na perda e chutar e vai parar a minha jogada vamos aproveitar e dar risada ah que droga ah 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 bar patience e já deu um lugar dano machucado e assim ó ihn aí aí e se esse aqui lançamento isso é aquele nome de wife Opa! 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 Ah, não! Passou pela parte de... Ah, o cara tá na escada. Ah, não acredito. Vou ter que trocar, não. Ah, vou ter que trocar mesmo. Ah, não é, não é. É o Terry mesmo. Só tem dois? Zoma aqui, ó. Melhor zoa. Aperta o bolinha. Não, a sua. Não, não. Eu não falo isso. É igual, mas eu escolho você. É um Pokémon, ele. Ah, é um Pokémon ele. Oscar. Opa! Meu grito não dá sorte, eu vi que eu tenho sorte no azar. Ah, meu grito, pessoal. Acontei aqui no papelão, vou gritar e dá sorte. Minha sorte vai dar azar e o azar vai dar sorte NIMIMIMIMIMIMIMI Nossa! Não foi nada. Não foi nada, não foi nada. Ele tá podre ali. O que é que você disse? Ô, louco! Foi na bola. Ah, juiz do céu. Foi na bola. Ah, você se machucou, viu? Troca lá também, troca aí também. É triângulo, né? É isso, você já mudou pra baixo, olha lá. Ele já diz pra você qual é pra você mudar. Aí você vai e põe pra baixo. Olha lá, agora você já se perdeu de novo. Ah, agora fica um minuto aí pra escolher. Olha lá, é o Ramírez! É o Ramírez! Pra que é o Ramírez? Põe o Ramírez. Pode colocar a sua substituição sugerida? Ele põe, aí ele sai no sugerido. Aí ele perde cinco minutos aqui, aí não dá o tempo do vídeo. Vai! Vai você, já trocou? Tá. Tá bom, vai. Ai meu, depois o Paulinho na valha. Meu Jesus! Muito machucando, muito hoje. Nossa, os caras passando reto. Né? Não tem necessidade de parar o jogo. Aqui é o Cross Felipe Luiz. Vai, 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 vai. Golero, te odeio. Vai, Gorila, rápido. Não, vai, rápido. Cortou um. Cortou outro. Olha o golaço que ele vai fazer. Ah, não é possível que ele é roda igual a lá. Eu disse que Mel Gibson dá uma sorte, eu não disse? Ai, Mel Gibson. Por que eu tenho sorte na velha, dá uma sorte. Olha, vai tocar errado de novo. Sempre que você faz isso aí, você faz cagada. Eu pego a bola e faço o gol. Tô falando. Não! Entendeu? Entendi. Aí deu falta. Eeeeee! Agora eu vou jogar. Seus cabelos, balanços mesmo. Seus cabelos, é da hora. Vamos ver. Chelsea, com a chance de vitória every time they go on the pitch, but I think the opposition today could really give them a match. Oh! Oh, se o Senhor. Eu não tenho por seguir, na ser bem. Ele é o Sato, ele está bem heard. Olha, o nome dele é o goleiro. Hum? O nome dele é o Diego. A ver? Ah, se jogou, se jogou. O que é isso? Não. Não. está 0-0 ainda o louco, o pênalti ah, esse é o cartão odeio você não fiz nada o que eu fiz para ganhar esse cartão? olha aí ai, só chutei na coxa no joelho não sei, mas não pode nem bater no jogador Luiz Gustavo Luiz Gustavo, deve ser aqui cantor Luiz Gustavo, é que você não conhece não é, Luiz Gustavo vou chutar e parou é, agora não está tempo que sorte o louco foi demais, não dá não foi sorte não foi, não foi só que o goleiro caiu tem um gol também é ali escorrego será? o que é isso? não foi na... ah, é louco oh, é louco Eu que digo não, não, não 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 sai fora o outro gol de longe a prensiva já está mordendo a camisa que já posso fazer a qualquer momento em previsível vai chover hoje é só imprevisível como o tempo que é isso o que isso quer eu vou nada seja eu e que é isso que é essa bola não a primeira vez aqui em vários jogos e com o que não é verde em fio na vez é a final do primeiro tempo por isso ninguém escuta você falando o fone seu tá no estômago eu vou dar uma de fominha na de fominha você não vai fazer gol o que é de qualidade não não que precisam na vida tentada de cada vez lá ah ah não é isso não vai vai decorrer muito corra muito Não, porra! A bola não ficou, galera! A bola não ficou, galera! Pode fazer no galá. Absolutamente, não tem problema para o galpista aqui para salvar esse golpe de distância. Vai lá, pode encerrar! Você errou, lá. Você errou a perna dele, caiu. Então, falta. Olha lá, olha lá, fala que o Mauro vai tocar errado. Olha lá, eu falo que o Mauro vai tocar errado. Caraca! Que isso! Alguém deve deixá-la xingada ali, quem falou que se falou? Aí tem que dar uma bolada no cara. É a única explicação para esta jogada. Olha lá! É o câmera ali, não filma, porra! Não filma! Ele tá atretado por paparássaro, ali. Olha lá! Olha o replay, tem a mesma chance, foi diferente, agora. Uuuu! Ai, que dó! Ai, velho! Tá abriado, agora pelo menos chutou no câmera, já. Deixa pra lá, cara, deixa pra lá. O jogo é aqui. Deixa o cara, agora acabar o jogo, ele vai trocar porrada. O câmera, né? Tá voltando o impedimento. Vai, já cabeirada. Vai, 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 vai. Ah, não. Ah, não! Ah, não! Olha o furo. Ai, meu Deus. Não, o número do vídeo vai ser bolada no câmera. Tá bom! Maldito o que é, cara? Ah, não. Não, não. Olha a fuzilada. Gol! Sai, 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 sai. O jogo é o jogo. 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 Fuzilada. O jogo é o jogo. xixi o maldito câmera não 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 é isso eu quero que ele joga errado eu quero sair jogando eu quero sair jogando eu quero sair jogando o goleiro olha lá HULK Há sempre um momento na memória do HULK Eu acho que quando ele pensou que ele ganhou No jogo contra o Chile Os profissionais ingleses reivindicaram Para o handball Eles passaram, mas ele não conseguiu Um pouco de glória que ele gostaria de ter Para você, é para você, uma fuzilada Aaaaaaah Pegou Será? Será de bicicleta? Não Ai Quebra o Neymar, quebra o Neymar A Neymar, a Neymar sim Ih, já caiu ela, já caiu É igualzinho a Neymar mesmo Aaaaaaai Cadê o Robinho? Cadê o Robinho? Cadê o Robinho? Eita Aaaaaaai Eu vou aceitar de novo Aaaaaaai Aaaaaaai Tá bom Aaaaaaai Aaaaaaai Que nem Olha aqui Ó 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 olha 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 lá a câmera tá brigado com câmera ainda o chelsea da canta agora é hora do gol de bicicleta e o samba final do jogo esse foi o vídeo eu vim de um jogo dele porque tomam e ele não é o meu controle na um facebook a gente vai falar que eu falo melhor galera é o que é assim o canal e se inscreva aí e falou xinguei comentem e tem foi se nossa senhora quebrou que tem o facebook também a página sobre controle lá tem notícias novidades nostalgia beleza é isso aí galera obrigado falou 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 falou